Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Galera, aqui quem está falando é o Romerito, vim trazer mais um conteúdo chique, bacanizado para vocês. Mais um conteúdo com selo de qualidade aqui do canal Produto Rural. Olha aqui para vocês, quem planta tem. Já estamos colhendo as bananas que nós plantamos, daqui a um dia tem banana madura aqui, na hora que estiver mexendo com gado, a gente poder comer uma bananinha, né? E é isso aí, galera. Galera, hoje eu vim mostrar um vídeo top para vocês, uma vacada que acabou de chegar, uma vacada que foi comprada no leilão. Nós fizemos a festa, né? Como diz um companheiro meu aqui do Piro do Rio, ontem foi dia de festa e nós estávamos fazendo festa no leilão, né? Fizemos boas compras, acredito que foi boas compras, porque a gente fez uma média que o gado ficou bem baratinho, né? Então, a vacada é o ramo que a gente está mexendo, então a vacada de pasto ficou bem barata, então. Estou gravando esse vídeo mais rápido para vocês um pouquinho, porque vai cair um pé d'água aqui, mas está vindo um pé d'água, vocês vão ver daqui um pouquinho, o trem fechou mesmo o tempo. Mas graças a Deus, o Papai do Céu sabe de tudo e de todos, a hora certa de chover, a hora certa de vir o sol, a hora certa de colher, a hora certa de plantar, o Papai do Céu lá em cima sabe de tudo, né? Ele fala para nós, aguarda que tudo tem seu momento e está desse jeito aí, graças a Deus. A gente vai ser banhado com mais uma água que vem aí para nós, né? Mais de 100 dias sem chover, poeirona comendo solto, né? Os capim já secando e vem essa chuvinha aí da terra, aquele alívio, né? Os animais ficam todos felizes, aí vocês cantando, o João de Barro, os pés de manga já está bem, as manguinhas já está grandinhas, essa chuva também ajuda bastante, né? Isso aí é o Papai lá em cima, né? Galera, então vamos lá, vamos mostrar a vacada aqui para a gente bater esse papo diferenciado, para vocês entenderem o preço que a gente pagou, o projeto, como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. E vocês comentam no vídeo, participem aí que o comentário de vocês também é muito importante para a gente, né? O comentário de vocês é extremamente importante, que ajuda a gente a desenvolver o nosso canal cada dia mais e mais, ajuda que a gente possa trazer conteúdo para vocês, ajuda outras pessoas que querem entrar no ramo, que não sabem ainda o que tem que fazer. Os comentários de vocês ajudam todo mundo, da mesma forma que os nossos vídeos também ajudam. Se você chegou agora e não é inscrito no nosso canal, então já se inscreve aí. Gostou do vídeo? Mete o dedão no like aí e dá essa força para nós aí. Olha aqui, turma, os caminhões estão chegando, chegou o primeiro caminhão aqui com 16 vacas. Olha aí para vocês verem, umas vacas já sadionas, umas vacas nelórias, praticamente são nelórias, né? As que são neloradas aqui são bem puxadas para os nelórias. E umas vacas assim, que já está lisona, não é vaca sentida. Essa aqui é mais sentida um pouquinho. Ah, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, olha lá o tempo fechado. A chuva já está logo ali, não está nem um quilômetro de distância. Por isso que nós arrochamos o nó aqui para gravar essas vacas para vocês antes que venha a chuva. Então está faltando mais dois caminhões chegarem. Acho que foi um total de 41, 42 vacas, né? Compradas no leilão e a gente, conforme a gente vai falando para vocês da famosa palhada, né? Já estamos na reta final da palhada, porém, arrumamos uma palhada ali que a gente pode deixar a gada ainda 60 dias. Aí compramos essa vacada, porque teve essa oportunidade dessa palhada, compramos essas vacas para mandar para essa palhada, né? 60 dias. A gente vai, tem algumas aqui que eu nem vou aplicar remédio. Por quê? Porque já estão lisas, então elas vão engordar antes mesmo da carência do remédio. E tem outras que a gente vai fazer o remédio nelas. Por quê? Porque elas vão engordar depois da carência do remédio. A gente vai mandar elas para a palhada, pode ser que ela não engorde com esses 60 dias. A gente traz elas e coloca num passo e vai acabar de terminar essas vacas com uma raçãozinha, né? Com uma silagem de milho. As outras que vão engordar na palhada também vai comer uma raçãozinha. Mas há um proteinado de médio consumo, só para dar aquela enterada no organismo dela lá com alguns nutrientes que a palhada vai estar em falta, né? Então está aí a vacada. Outra coisa muito importante, né? Essa vacada aqui é um gado aí que vai estar na casa aí de 11 arroba, 11 arroba e pouquinho. É um gado que não é muito grande, não é uma vacona, fala vacona grandona, que vai dar 16 arroba, 17, não. É um gado que vai ser abatido aí na casa de 13 arroba, 13 arroba e pouquinho. Então a nossa expectativa é colocar nessas vacas aí de duas arroba, duas arroba e pouquinho nessa vacada, né? As que for abater antes vai dar um lucro mais rápido, né? As que for demorar um pouquinho elas dão um gasto mais. Porém, mesmo com a circunstância, mesmo com o mercado frio do jeito que está, pode ser que ainda dê um lucro sim, né turma? Então a gente trabalha em cima de lucros. Se a gente não estiver obtendo lucro, a gente não vai mexer. Então, esse tipo de comércio aqui de vaca, quando estava nas boas a gente estava fazendo, agora na enfraquejou também a gente está fazendo e o final está dando lucro sim. Se não tivesse, a gente já tinha abandonado e vocês saberiam disso com certeza, né? Então, turma, essa vacada aqui agora chegou o grande momento. O preço que essa vacada chegou aqui dentro do curral, colocada aqui. Essa vaca chegou aqui em torno aí de R$ 1.930,00 colocada aqui, né? Menos de R$ 2.000,00. Então, a gente já comprou essas vacas ganhando, vou pôr aí meia rouba, um pouquinho mais de meia rouba no preço de hoje. Então, a gente já está na frente, a gente já saiu na frente nas compras. Não compramos em cima, não compramos a mais, compramos abaixo do que ela pesa hoje. Isso é muito importante, que é um bom negócio. Pode ser que esfrie mais um pouquinho? Se esfriar mais um pouquinho, ela vai chegar para mim aqui o preço que ela está hoje. Então, eu vou ganhar aquilo que ela vai comer. Aqui eu vou ganhar aquilo que eu vou conseguir colocar nessas vacas, né? Então, é uma conta muito importante e é uma conta fácil de fazer. A gente não pode comprar fora do rumo e nem gastar além daquilo que a gente vai lucrar. Não adianta nada eu colocar essa vacada na palhada, chegar lá, meter ração para ela, meter proteína de alto consumo e essas vacas ficarem caras para mim. Já alugamos a palhada para isso. A palhada que alugou, R$ 50,00 por cabeça. Então, se elas ficarem lá os 60 dias, eu vou gastar R$ 100,00 com a palhada. Nós colocamos aí mais uns R$ 40,00 por cabeça. Vamos gastar R$ 140,00 dentro da palhada. E com certeza, vou colocar aí 80% dessas vacas vão ficar gordas a ponto de abate. 20% não vai engordar nesses 60 dias. A gente joga para outro lugar e engorda elas, né? Será o caminhão chegar aqui para vocês verem? Vai descer mais uma leva de vacas. Vocês vão ver. Igual eu falei para vocês, aqui ó, uma vacada mais lisa, vacada já pronta. E essa aqui ó, uma vaca fina, outra vaca, duas vacas finas. Mas olha aí, ó. Tem bastante vaca já lisona já, ó. Olha aí. Vacona já cheia praticamente, né? Isso é muito importante. Aê galera, mais uma viagem chegando com a vacada. Aí, agora já chegou debaixo dela, debaixo da chuvinha. Olha aí galera, veio até um mercado do leite, ó. Senhora girona, ó. Olha a vacada, ó. Olha a senhora girona aí, ó. Essa é mais difícil de engordar um pouquinho, né? Mas vamos que vamos. A vacada aí. Tá isso aí, turma. Tá aí a vacada aí, ó. Olha lá. Daqui a pouco chega mais uma viagem e finaliza. E nós vamos ficando por aqui. Porque nós temos que pegar batido. A chuva está chegando. Graças a Deus. Olha lá para vocês verem como é que já está o fundo lá, ó. Oh! Pedro, velho. Vai mandar água. Um abração para todos vocês que aguentou até esse final aqui. O grande final. Mas vai estar aqui para isso. Para mostrar para vocês o nosso dia a dia, a nossa rotina. Os nossos trabalhos. É árduo, mas é gratificante. É sempre bom estar trazendo esses conteúdos para vocês. Informando vocês como é que está o mercado. Beleza? Um forte abraço. Fica a todos com Deus. E aperta no vermelho. Tchau, obrigado.